Fala galera! É até estranho voltar a gravar na horizontal Eu tô há um tempo sumido, né pessoal? Fazem alguns bons meses que eu tenho trabalhado como animador 3D pro muçulmano Sem dúvidas um dos caras mais bravos do YouTube no Brasil Não falo isso só porque eu tô trabalhando pra ele não, tá mano? Foi uma parada muito de repente, cara O cara apareceu procurando meus trabalhos pra animação 3D E velho, que maluco gente boa Se tem um cara que valoriza o teu trabalho e criatividade É o muçulmano, velho E é muito engraçado, né gente? Tipo, boa parte dos meus trabalhos aqui no YouTube foi batalha de personagens E agora meu trabalho principal também é batalha de personagens Na verdade é sempre um muçulmano contra algum personagem O cara valoriza muito a criatividade da equipe dele E ele rala mais do que a maioria das pessoas pensam, tá? O primeiro trampo que eu fiz pra ele foi da Mommy Long Leg O rap que ele fez aí deve ter uns 6 meses talvez, por aí E quem dublou minha animação foi a Bianca Lencar, parceiro Chupa essa E eu admito que no início eu fiquei com um pouco de medo A responsabilidade pra trabalhar pra um canal Com mais de 10 milhões de seguidores, de inscritos, né? É absurdo Você tem um prazo e milhões de pessoas aguardando Além do próprio muçulmano, né? Tu já espera que se der ruim o cara vai chegar na tua casa Gritando Alahu Akbar e vai destruir tudo E falar pra vocês Uma das paradas que eu sinto falta hoje ainda É daqueles debates no Discord que eu tinha com o pessoal Depois das batalhas do torneio Bionda Eu confesso que se as coisas tivessem dado certo aqui mesmo Eu tinha feito muito mais animação 3D aqui pro canal Eu realmente gostava muito disso Principalmente da parte de desenvolver histórias pro torneio, cara Apesar de eu ainda estar no TikTok Aqui era onde tinha a maior parte dos seguidores que realmente interagiam Os fiéis mesmo Porque o TikTok, apesar de ter muita gente me seguindo lá Ele espalha os vídeos de maneira bem aleatória Na maioria das vezes os comentários são pessoas que eu nunca tinha visto antes Eu nunca tinha visto comentarem antes Então provavelmente ele taca pra uma porrada de gente aleatória E conforme esse pessoal vai gostando ele vai espalhando mais E tem uma parada maneiraça que muita gente não sabe aí Que ajudou o nosso filme aqui do Steve e Ben contra o Herobrine Que foi um collab que eu fiz com o muçulmano no vídeo lá do muçulmano contra o Steve Um rap até bem maneiro que eu indicaria a galera toda aí pra assistir Eu indico, né? E isso deu uma ajuda pro vídeo subir pra mais de 100 mil visualizações Eu esperava que a gente ia ter uma resposta muito grande aqui no YouTube Que isso ia me influenciar a fazer mais vídeos de histórias com animação 3D Mas assim, apesar de ter passado das 100 mil A parada futuramente não se tornou muito orgânica, né, cara? Na verdade não teve quase nenhuma influência orgânica no filme Assim, se fosse um vídeo fácil de fazer, seria excelente, cara Seria maravilhoso Mas pô, aquele filme vocês sabem que eu demorei 10 meses pra fazer, velho Lá no Discord eu ia todo dia postando o que que eu fiz Cada avanço do dia eu postava lá E quem quiser saber as batalhas que eu editei pro muçulmano Eu vou passar algumas aqui Mas as minhas favoritas foram A da Mommy Long Leg A do Sik do Doris Que eles quiseram que fosse um personagem mais malandrão Com um jeito mais largado E pô, eu adorei fazer esse personagem Eu mexi um pouco com fluidos Que é o caso da lama que sai dele quando ele sai do chão, né? E outro que eu curti pra caramba foi o Head, cara Do Rainbow Friends Esse ficou bem legal, gente E é uma parada absurda Porque eu tenho que editar essas animações em praticamente uma semana Então eu tenho que ser bem rápido com isso Senão dá ruim, mano A da Mommy foi a que eu mais gostei Porque eu tive mais tempo pra fazer, né? Então eu pude inventar várias paradas diferentes Agora, nesses últimos tempos Eu tive pensando numa parada que eu vou até mostrar aqui pra vocês Quase que eu soltei Eu cheguei a gravar O vídeo ficou bem longo Mas ficou um pouco complicado Foi difícil de gravar e jogar ao mesmo tempo Tipo, eu tentei criar um RPG do Harry Potter Eu escrevi a história do jogo E a galera que tava jogando comigo Criou a história dos personagens E aí nisso a gente criou uma grande história Que ficou bem legal E aí o que eu fiz? Eu comprei uma impressora 3D, cara E imprimi todas as pecinhas Se liga só, moleque O que que eu fiz? Só pra vocês se ligarem Olha o trampo, parceiro Dumbledore Ficou bonitinho demais, velho Fiz o Professor Flitwick O Cão de Três Cabeças, mano Olha como é que ficou maneiro essa peça, velho Na moral O mais bonitinho foi o Dorby, moleque Esse aqui vence Olha que pecinha bonitinha, velho Até o Fenrir Greyback eu fiz, cara Pecinha até meio estilizada, ó Parte de baixo dele Fiz a Hermione O Harry Geral, né? Até Comensal da Morte, moleque Olha que peça irada Tudo, cara Tudo, até mesinha com as paradinhas Se liga? Olha lá, que da hora Aqui nessa caixa tem todas as peças, cara Pra vocês terem ideia Até carimbo eu fiz E pra quê? Só pra fazer aquelas cartinhas Com vela carimbada, velho Com o símbolo de Hogwarts E tipo, ficou bem maneiro Eu peguei essa parada de voz De inteligência artificial, né? Transforma minha voz em outros personagens E realmente pensei em fazer uma história ali E ir contando pra galera com as peças Até os mapas eu imprimi Mas enfim, uma parada que eu tenho pensado Porque você vê algo dando resultado Igual as animações no canal do muçulmano Eu sei que não é fruto do meu trabalho É do trabalho do muçulmano Mas só de eu animar a parada E ver que toda semana tá no em alta O vídeo da Mom Milong Leg, por exemplo Ficou em quarto lugar no em alta Ver resultado é bom demais, parceiro Eu ainda tenho pensado em algumas ideias Que podem fluir E tô pensando direto aqui Do que poder fazer pra ficar maneiro aqui no canal Algo que eu possa explorar bem as histórias Podendo trazer uma imersão maneiraça aqui pra vocês Igual eu fazia, por exemplo, com o Torneio Beyonder Então é isso, galera Hoje eu vim só pra dar aquela explicação pra vocês Desse meu sumiço Dizer o que eu tenho feito Que realmente eu tenho vontade de voltar aqui E com certeza eu aguardo vocês no próximo vídeo Valeu, galera Não se esqueçam de deixar aquela inscrição aqui no canal De deixar aquele like Mesmo ficando difícil de aparecer Eu vou aparecer E é isso Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera